Ordem Carmelita celebra o Tinang, Ruanulo, Ressanglima, Existência e Timor-Leste. Ordem Carmelita, sábado, fim de semana, celebra o Tinang, Ruanulo, Ressanglima, Existência e Timor-Leste. Dom Virgílio, Cardeal do Carmo da Silva, e a Neninha Omília, agradece para o Padre Carmelito Sira, também pela forma, no Loriona, Sarani, Barac, e a vocação Ordem Carmelita Nian. O Cardeal do Carmo aprecia a missão Ordem Carmelita Nian, Ramutu, Codio, Cezano Sira, o de serviço Ramutu, que nos servi na Insecreda Rodomin. Delegado Provincial Ordem Carmelita e Timor-Leste, Padre Carlito da Costa de Araúzo Hateten, Ordem Carmelita continua a ralar a missão. No Rabelar Doutrina, Baracara Nian, Sira, e o Rússi, formação espiritual. Atividade social, no Loris, Sarani, Sira, Hacbê, Sikbanai, Maroma. O Cardeal do Carmelita Nian, Sira, e o Carmelita Nian, Sira, e o Carmelita Nian, e o Rússi, Sira, e o Carmelita Nian, Sira, e o Carmelita Nian, Sira, e a Irmã Nian. E a celebração é a nossa ordenação diaconal no sacerdotal Irmão Nenrua e Igreja Parroquia São Tiago Herra, município dele. Aliança Nunes, Timóteo Guzmão, RTTL.